Olá, eu sou a Dariane Moraes, educadora de desenho e pintura aqui da Fábrica de Cultura Sapopemba. E o vídeo hoje é para falar um pouquinho sobre os zines, que são as nossas publicações para o sarau. Salve ela, uuuuh, salve ela! Salve ela, a venete da favela! O fanzine é uma publicação independente, nós estamos na nossa terceira edição, nosso terceiro ano seguinte fazendo zines. Aqui a gente tem o do primeiro ano de sarau, o nome do nosso fanzine é Sapopemba Zin. E hoje a gente está no finalzinho da produção da nossa terceira edição para o sarau da Carolina Maria de Jesus. O sarau é um evento aqui na Fábrica de Cultura, que traz muita escrita, muita poesia. É um evento muito bonito, com vários acontecimentos, que rola no dia 27 de abril agora. E nós fazemos essa publicação para compartilhar um pouco, para estender um pouco e registrar o tema de cada ano no sarau. O tema do sarau desse ano é Carolina Maria de Jesus. A biblioteca traz esse tema, conversa com os educadores e faz uma ativação. E nós passamos essa ativação junto com os aprendizes. E a partir de saber quem é essa mulher, quem foi essa presença, escritora, trabalhadora, cantadora, tão forte, a gente começa uma pesquisa de imagens. Então, para fazer o Sapopemba Zin, a gente começa uma pesquisa, a gente usou bastante retratos da Carolina, de onde ela morava, dos lugares por onde ela passou, as viagens que ela fez, contratos, escritas e a própria letra dela como base. E os aprendizes fizeram todo um processo de desenho a partir desse dado inicial. Os desenhos a gente faz numa escala um pouco maior, em sulfite branco, usando o Nankin, que é uma técnica com uma tinta bem escura e aguada, e o bico de pena, que é uma ferramenta com essa ponta de metal, basicamente na técnica de hachura, fazendo contornos e linhas para criar esses sombreados. Cada aprendiz vai escolhendo as imagens que se interessam mais e vai fazendo esses desenhos no papel mesmo, que depois a gente passa para um processo digital. A gente escolhe fazer todos os desenhos e escritos do Zine em preto, porque a gente faz a impressão deles colorida em folha de sulfite colorida. Então, a gente tem, todos os Zines têm quatro ou cinco cores, que quem pega no dia pode escolher. Então, fazendo a digitalização, a gente já aumenta bastante o contraste, para que o fundo do desenho suma, para que o papel suma, se tiver algum amassadinho também, limpa um pouco a imagem e passa todas elas para o computador. Com todos os desenhos já escaneados e os textos escolhidos, que no caso, para essa edição, foram textos da própria Carolina, a gente vai para a montagem, que normalmente eu faço no tablet, acho um pouquinho mais fácil, então a gente tem uma grade. Cada fanzine é feita em uma folha de sulfite, impressa frente e verso. Então, a gente faz duas imagens, uma montagem com todas as páginas internas do fanzine, que é feita no tablet, e uma outra que é a parte que a gente chama de pôster. E todos os desenhos são coletivos, a gente faz essa montagem coletivamente, dando sentido, vendo qual combina com qual texto, qual desenho foi inspirado em qual texto. E aí, fazendo a montagem, a gente fecha o arquivo para impressão. Com os arquivos digitais já fechados, a gente imprime na impressora aqui da fábrica mesmo, frente e verso, nas folhas, esse ano vão ser azul, verde, amarelo, e rosa. E a nossa edição, a nossa tiragem para distribuição, são 500 unidades. Então, com todos os zines já impressos, a gente faz o refilamento, que é cortar as bordinhas da folha para que a imagem encaixe certinho na hora de fazer as dobras, e passa por esse momento coletivo de dobra dos zines, feitos junto com a turma. A gente tira um ou dois dias aqui na semana pré-saral, para fazer essa manufatura, para fazer essas 500 edições. As turmas são super rápidas, têm uma certa prática, vão ensinando uns aos outros, quem é novo na turma vai aprendendo como fazer essa dobra, que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. e os zines ficam prontinhos para serem distribuídos no dia do sarau. Espero que vocês tenham curtido acompanhar um pouco do nosso processo de produção em massa, de uma publicação independente. Aproveitem também para pesquisar um pouco o que é a fanzine, para fazerem os próprios e acompanharem o nosso processo aqui nas fábricas. Obrigado. 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 Obrigado.